Salve amante das cordas, meu amigo que beleza, é um prazer enorme estar aqui no canal do grande, do inoxidável Maurício Alabama que é um excelente guitarrista, um grande professor, eu curto muitos vídeos do Maurício e amigaço, gente boa demais vocês já devem saber disso, porque vocês estão inscritos aqui no canal dele e se por acaso não estão, te inscreve já, porque vale muito a pena tem muita aula legal, tem muito conteúdo bacana, o Alabama é um cara que faz conteúdo, isso eu curto demais um guitarrista que está preocupado em passar o seu conhecimento, a sua sapiência guitarrística adiante então vale muito a pena e eu sou muito fã, já estou inscrito no canal há muito tempo, então bora lá mas hoje, hoje, a convite do Alabama, eu vou passar pra vocês uma frasezinha que eu curto pra caramba usar e que tem uns cromatismos, é fácil, tem um pouquinho de técnica envolvida, mas enfim, dá pra tocar tranquilamente entendeu, cada um na sua velocidade, e bora lá, vamos ver essa frase, porque fica legal com o cromatismo aqui essa escalinha de lá menor cromática, bora lá ver o que que é vamos pegar isso aqui nota por nota, tá, é bem fácil, nem vou botar a tablatura gente, isso aqui é só pegar aqui as notinhas então vamos lá, segunda corda, casa 10, 12, 13 primeira corda, 10, 12, 13, 12, 10 agora tu vai subir com o dedo 1 pra casa 12, aqui na primeira corda ainda e tu vai fazer o cromatismo, que é 12, 13, 14, 15, 14, 13, 12 e isso eu faço ligado, todo o resto é palhetado, tá, então, aí, até aí, lentinho beleza? continuando a frase, segunda corda, 15, 13, 12 e agora com o dedo 1 na casa 13, tá, aqui que a gente faz a mudança de posição dedo 1 na casa 13, então vai ser 13, 15, 17 e na primeira corda 13, 15, 16, 17 então tem esses dois cromatismos ali, ó dá pra fazer tudo palhetado, é legal tudo palhetado, porque tu ouve bem a palhetada eu curto tudo palhetado, é bonito mas quando tu põe aquele ligado ali, tu dá um diferencial que eu acho muito interessante é assim, é como se todas as notas palhetadas elas fossem as consoantes, elas são muito fortes elas têm muito, na tua fala elas são, elas fazem o P, o T são pontuais, assim, tu nota bem o que tá acontecendo e quando tu põe o ligado, é como se fossem as vogais fica mais fluido a, é, i, o, o, entendeu? fica fluido então é bonito quando tu faz um discurso musical com consoantes e vogais olha só que coisa linda então, ó palhetando consoantes vogais consoantes Vamos lá então, devagarito Tudo palhetado Eu também curto essa sonoridade, tá? E daí tu vai aumentando a velocidade conforme tu consegue Bora lá, vamos fazer um pouquinho mais rápido Tudo palhetado Claro, tu pode fazer tudo ligado também Mas eu prefiro Então é isso galera Espero que vocês tenham curtido essa videoaula rapidíssima De uma frasezinha bem interessante Um estudozinho bacana Uma frase que finaliza bem um solo Valeu, abração e até a próxima